Escrever um texto, um recado em redes sociais, parece ser uma ação muito simples, tanto que não nos preocupamos com o uso correto da linguagem escrita. Mas quando precisamos escrever na linguagem culta, precisamos ter a noção de que devemos ter alguns cuidados. Assim, neste vídeo falaremos sobre as regras de uso das letras maiúsculas e minúsculas para você arrasar nas suas produções textuais, seja para uso escolar, seja para uma publicação ou até mesmo para a confecção de um currículo. Mas escuta só, você já viu o nosso último vídeo? Para conferir, é só clicar no link que está aparecendo no canto superior direito da sua tela e aproveitar cada minuto. Depois você volta aqui e continua a aprender mais e mais sobre como e quando devemos utilizar letras maiúsculas e minúsculas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, toda semana você receberá em primeira mão todas as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. Agora, vamos ao que interessa? Neste vídeo queremos descomplicar sua vida e te deixar experto nessa regra simples e fácil de memorizar. Vejamos primeiro como e quando devemos utilizar as letras maiúsculas. Nós devemos utilizar letras maiúsculas no início de frases, versos ou citações diretas. Vejamos alguns exemplos. Hoje o dia está lindo. Quando a sua mãe está com o chinelo na mão e manda você passar. Depois da senhora. Siga o seu sonho. Continue dormindo. Perceba que em todas essas frases, a primeira letra foi escrita em maiúscula. Devemos usar letras maiúsculas também nos nomes que designam altos conceitos políticos ou religiosos, como por exemplo nas palavras Estado Nação Igreja Católica Umbanda, entre outros. Nos nomes de livros, revistas, jornais, produções artísticas, literárias ou científicas, também devemos usar letras maiúsculas. Veja alguns exemplos. Devemos usar letras maiúsculas quando nos referimos a nomes de instituições de ensino ou demais segmentos. Vejamos alguns exemplos. Universidade Federal de Santa Catarina Escola Básica Municipal Santos Dumont Hospital Sírio-Libanês Laboratório de Análises Clínicas Santo Antônio Nomes de agremiações, repartições, corporações, edifícios e estabelecimentos públicos ou privados também devem ser escritos com inicial maiúscula. Vejamos. Prefeitura Municipal de Cascavel Teatro Santa Isabel Caixa Econômica Federal Ministério das Relações Exteriores, entre outros. Nomes que designam altos cargos também precisam ser escritos com iniciais maiúsculas. Vejamos. Secretário da Saúde do Estado Ministro da Justiça Prefeito Governador e muitas outras. Nomes de datas históricas ou dias oficiais não ficam de fora dessa regra. Também devem ser escritas com iniciais maiúsculas. Vejamos alguns exemplos. Dia Mundial da Paz Proclamação da República Dia do Fico Dia da Independência do Brasil, entre outros. Nomes de ruas, praças e demais lugares públicos também devem ser escritos com letra maiúscula. Olha só. Rua Chile Praça da Sé Avenida Paulista Congresso Nacional e muito mais. Ao nos dirigirmos a alguém com ênfase através de cartas, e-mails ou mensagens de texto, também devemos utilizar letra inicial maiúscula. Vejamos. Querido professor Querido professor Amado amigo Prezado diretor Mãezinha amada Também devemos utilizar letras maiúsculas em pronomes e expressões de tratamento, como por exemplo Excelentíssimo Senhor Presidente da República Vossa Alteza Real Vossa Magnificência Vossa Magnificência Vossa Magnificência Sua Santidade, entre outros. Não podemos esquecer que devemos utilizar letras maiúsculas ao escrevermos nomes próprios. Veja. Carla Carla Daniel Beatriz Samuel e muitos outros nomes existentes. Quando escrevemos os nomes dos pontos cardeais ou indicamos regiões, também devemos escrever com letras maiúsculas. Vejamos alguns exemplos. Polo Norte Polo Sul Região Sudeste Região Nordeste Região Nordeste E por fim, devemos escrever com letras iniciais maiúsculas os nomes dos corpos celestes, como por exemplo Lua Terra Saturno Júpiter E assim por diante Talvez você esteja se perguntando Afinal, quando devemos utilizar letras minúsculas? Vamos lá. Usamos letras minúsculas quando escrevemos os dias da semana ou meses do ano. Vejamos alguns exemplos. Vamos lá. Indo para a aula na segunda-feira Indo para a aula na sexta-feira Professor em janeiro Professor em dezembro Usamos letras minúsculas Usamos letras minúsculas quando escrevemos nomes comuns que acompanham nomes geográficos Veja Este é o Oceano Atlântico Edu Edu mora na região sul do Brasil O Rio Amazonas é maravilhoso Viajei para a região Nordeste Também devemos utilizar letras minúsculas Também devemos utilizar letras minúsculas nas palavras que designam nacionalidade ou origem Como por exemplo as palavras Brasileiro Paulista Catarinense Norte-americano Norte-americano Entre outros Devemos usar letras minúsculas no meio do nome ou título de obras exceto quando são nomes próprios Vejam estes exemplos Memórias sentimentais de João Miramar Memórias póstumas de Brás Cubas O Livro de Receitas de Harry Potter Daqui a 5 anos Usamos letras minúsculas em palavras compostas Até mesmo naquelas que possuem nomes próprios Vejamos alguns exemplos João de Barro Guarda-chuva Algodão doce Banho-maria Banho-maria Por fim Utilizamos letras minúsculas após alguns sinais de pontuação tais como Ponto de interrogação sem raciocínio completo Interjeição Exclamação e dois pontos Sem nomes próprios Veja alguns exemplos O quê? Você não trouxe o que eu pedi? Nossa, quanta delicadeza! O meu desejo é este Ser feliz Adeus meus amigos E então Que tal deixar um comentário nos contando Se você já conhecia todas essas informações Sobre quando e como devemos utilizar as letras maiúsculas? Eu vou ficando por aqui Mas lembre-se Se você gostou deste vídeo Não deixe de se inscrever no canal Curtir, comentar e compartilhar ele com os seus amigos Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima Tchau, tchau! Tchau!